Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com você na economia sem enrolação. Vídeo importantíssimo, falaremos sobre fundos imobiliários, muita gente preocupada, né? Pô, será que eles subiram demais? Será que ainda tá tempo de comprar? Será que tem que vender? O que eu tenho que fazer? Calma, porra, eu vou falar sobre tudo isso, inclusive sobre 10 fundos imobiliários recomendados por analistas, tá? A gente tem que olhar com muita cautela, mas tem coisa bem legal que eu nunca falei aqui no canal e o que eu achei mais interessante é que dessa lista de 10 fundos nós temos diversos setores. Porque o que que tava acontecendo aqui há 6, 7 meses? Só se falava de fundo imobiliário de papel, ninguém queria saber de tijolo. Aí agora que eles subiram, todo mundo quer falar. Então o mais interessante dessa lista aqui é essa diversificação que finalmente tá acontecendo. Tem papel, tem shopping, tem híbrido, tem logística, tem uma porrada de coisa muito bacana aqui. E no final do vídeo, óbvio, eu vou falar o que que eu acho interessante, se eu compraria agora algum deles, o que que eu tô olhando pro futuro aí, pelo menos pros próximos 6 meses. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, me diga aqui nos comentários o nome do último fundo imobiliário que você comprou. É isso aí, me diga o nome do último fundo. Ah, não comprei nenhum. Coloca nenhum. E pra quem participar, domingo que vem eu vou sotear esse que é o melhor livro de todos os segredos da Mente Milionária. Mais uma tabelinha exclusiva da Copa que está chegando. Sem enrolação, então falaremos sobre fundos imobiliários para investir até as eleições. Esse vídeo é baseado numa matéria que saiu. 10 fundos imobiliários com retornos de dividendos de até 13% para investir. E essa aqui é a listinha, não precisa se preocupar que no final eu vou mostrar ela de novo, incluindo aí o preço de cada fundo imobiliário. Então, voltando aqui, a questão da diversificação é muito importante. Quando a inflação estava bombando, a gente só queria papel. Aí caiu agora o rendimento que ia ir pra tijolo. Cara, você fica girando que nem maluco. O segredo é ter uma diversificação e vai fazendo pequenas mudanças. Eu venho fazendo isso na carteira do canal. Você tem que se inscrever aqui no YouTube. Se inscreve aí, vai. 3, 2, 1, se inscreveu. Você tem que se inscrever pra ver como eu faço esse modelinho. Então, falarei sobre esses 10 fundos. Depois a gente chega a alguma conclusão juntos aqui. Vamos lá. Primeiro segmento, papel, que era o mais recomendado agora. Tá aí meio dividido. Começando por um fundo que todo mundo que acompanha o canal conhece, que é o KNCR11. Tem uma liquidez média muito alta. Tá num preço justo, né? Um preço sobre valor patrimonial, que é considerado um preço justo. E que eu gosto nesse fundo, que eu sempre falo aqui com vocês, é que a maior parte dos títulos estão atrelados ao CDI. 92,2%. Então, inflação tá subindo um pouco ou caindo um pouco, ó. Eu não tô nem aí. O fundo tá atrelado ao CDI, à taxa Selic. Então, o primeiro fundo é um que já é muito conhecido aqui do canal. É a maior posição, inclusive, da minha carteira de fundos imobiliários. Segundo fundo, nunca falei aqui. FEXC11, também de papel. O preço sobre valor patrimonial tá um pouquinho abaixo. Então, teoricamente, ele tá barato, né? Tá abaixo do preço justo. Uma liquidez média abaixo de um milhão. Eu acho isso já meio perigoso. E olhando a alocação por segmento, 51% residencial, 30% logístico, bacana. 34% da exposição é ao CDI também. Achei isso aqui interessante. E 62% IPCA. Então, gostei. Um fundo que eu nunca tinha visto. Vou dar uma olhada melhor aqui. Liquidez de área pequena. Abaixo de um milhão eu acho meio preocupante. Mas vou olhar pra ver se é isso direitinho e tal. Eu vou estudar todos esses fundos e depois a fundo. Vou estudar os fundos a fundo. Terceiro fundo, RBRR11. A liquidez diária acima de 4 milhões já é um pouquinho melhor. Preço sobre valor patrimonial 0,95. Então, ele também está abaixo do preço justo. E isso aqui é um ponto interessante que tá no relatório. 44% das garantias localizadas em regiões Praeme de São Paulo. O que que tá querendo dizer aqui? Então, quase metade das garantias do fundo são de bons CRIs, bons títulos. É uma dívida boa. Óbvio que tem que ver quem certificou essas dívidas. Mas você tá vendo que é um fundo focado numa dívida um pouquinho melhor. Pra atravessar uma crise, se vier, é melhor do que um fundo em que os títulos não são tão bons assim. Sim, isso aqui eu achei interessante. Próximo fundo, HGCR11 por um yield muito interessante nos últimos 12 meses. É acima de 12%. A gente tá vendo que isso não tá conseguindo se manter. Uma liquidez boa. Preço sobre valor patrimonial 1,03. Quer dizer, ele está caro, teoricamente, ele tá acima do seu preço justo, mas é muito pouco. 1,03 tá dentro ali da margem de erro. Bom, se for margem de erro de pesquisa, podia tá bem maior. Mas 1,03 tá ali num preço ainda interessante. Gostei dessa divisão aqui, né? Quando a gente olha os títulos que ele tem dentro, bem, bem, bem pulverizado. 6%, 5%, 3%, 4%. Gostei dessa tabelinha aqui com a divisão. E outro ponto interessante é o indexador. 53% IPCA mais 7,46 CDI. Então, também não tá ali só no IPCA ou só no CDI, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Muita gente saindo dos fundos imobiliários porque o rendimento caiu um pouquinho. Calma, isso é um jogo de longo prazo. Então, vocês viram aqui que dos 10, nós temos alguns fundos de papel, sendo que a maior parte eu não falei no canal. Só o primeiro que eu venho falando, os outros já coloquei aqui na minha listinha pra gente estudar, principalmente nesse momento de queda. Próximo fundo agora já é de tijolo. Então, vamos falar sobre fundos de tijolo. Começando pelo JSRE11. Podemos reparar aqui que é um fundo com uma vacância muito grande. Eu já falei aqui o que é a vacância, né? Quer dizer, você tem um prédio de 10 andares. Um andar tá vazio, quer dizer que o fundo tem 10% de vacância. Dois andares, 20% de vacância. Então, a vacância é o índice que você tem daqueles imóveis do fundo vazio. Só isso, só isso. Bem simples da gente entender. Então, esse aqui tá com 14%. Por isso que o preço tá, entre aspas, barato. A gente vai botar de novo na tela que preço sobre valor patrimonial, 0,76. Porque o fundo não tá pagando o que poderia. Gosto do segmento, acho que tá se recuperando. As lágrimas, os escritórios, né? A gente pode ver aqui o percentual. Muito concentrado, 52% no Tower Bridge. Mas tem o edifício Nações Unidas, Paulista. Setores aqui também diversificados, seguro, saúde, tecnologia. Só que esse segmento, a gente pode ver os prédios aqui. Esses são os imóveis. É um segmento que apanhou muito. Lembra? Ah, todo mundo vai ficar em home office. Acabou o escritório e tal. Agora que as coisas estão voltando. Tá tudo muito depreciado. Então, esse foi o setor junto com o shopping. Que lá no auge da pandemia foram os setores que mais sofreram. Só que os shoppings se recuperaram. Escritório é uma coisa mais devagar, né? As empresas estão voltando aos pouquinhos. Esperando passar as eleições. Só que também tem o seguinte. A hora que fecha essa vacância aqui, o fundo dispara. Não tem mais como entrar. Então, é um jogo difícil, galera. É um jogo difícil. Ou você compra barato, que tá a merda. Ou quando fica bom, fica caro. E aí você fica. O que você tem que olhar numa hora dessas? O ativo é bom, não é? Mas depois eu vou pegar cada fundo e estudar bonitinho pra falar com vocês. Eu queria mostrar essa lista primeiro dos 10. Próximo aqui de tijolo é o BRCO11. Já falei sobre ele aqui. É um fundo de logística. 0% de vacância. Mais de 7% de yield. Nos últimos 12 meses. Inclusive, eu já falei aqui sobre esse fundo no canal, mostrando quem são os inquilinos. O rating dos inquilinos é muito bom. AAA. Quer dizer, entre AAA e AA. 71% nessa categoria. Então, são bons inquilinos. Até tem aqui, por cliente, 28% Grupo Pão de Açúcar, 13% Mercado Livre, 12% Natura, 11% Whirlpool, que é a Consul Brastemp, 6% BRF, 6% B2W, 6% Magalu. Então, é muito importante olhar o cliente. Pô, ainda mais num fundo de logística. Pão de Açúcar, Mercado Livre, Magalu, BRF, Natura. Esses são os inquilinos do fundo. É um fundo de logística. Vou colocar aqui, ó. Esse tipo de imóvel. Sabe esses galpões aí que você vê na beira da estrada e tudo mais? Principalmente próximo das cidades. É um puta segmento. Deve seguir crescendo. Esses galpões, cara, é tudo estruturado. Não é galpão ali que você sobe uma merda e põe uma empresa dentro. Não. Tem segurança, tem estrutura, tem toda a parte tecnológica. As empresas não trocam assim de galpão, galera. Não é dessa forma. Então, eu gosto muito do segmento logística. Algumas vezes já estive para colocar esse fundo na carteira e não entrou ainda. Calma, tá? Próximo fundo, Vilg11. Também um fundo de logística com 0% de vacância. 7,62 de yield nos últimos 12 meses. Está abaixo do valor patrimonial o fundo. Bem dividido, né? Ele não é totalmente concentrado em São Paulo. E tem vários locatários conhecidos também. Toque Stock, Magazine Luiza, Ambev, L'Oreal. A própria Whirlpool de novo. Grupo Fenza, que é o maior engarrafador de Coca-Cola. No Brasil, esses são alguns dos galpões logísticos que o fundo tem. Então, olha que bacana. Da lista de 10 fundos, há 6 meses ia ser os 10 de papel. Garanto a vocês. Pode pegar a matéria antiga. Era tudo papel, 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 papel. Vocês veem. Estão vendo aqui. Dois fundos de logística com bons inquilinos, uma boa estrutura. Não é nenhuma recomendação. Depois eu vou estudar cada um. Imprimir todos os relatórios, olhar tudo. Mas eu já estou gostando da diversificação. Porque pensando no longo prazo, você tem que diversificar a carteira. Próximo fundo, XPML11. Já estamos indo para o segmento de shopping que mais apanhou. 4% de vacância. Está num preço considerado justo. O fundo 4% eu considero até pouco. A gente percebe que teve uma inadimplência aqui no início do ano. Depois foi caindo. A questão da vacância está. Eles estão conseguindo manter nesses 4%. Que eu acho até interessante. E é um fundo que provavelmente vai crescer. Tem alguns shoppings. Tem shoppings até que são bons shoppings. É um segmento que a gente vem ganhando muito dinheiro. O VISC que eu tenho lá subiu. O HSML que eu tenho subiu. Quem conseguiu investir na hora certa nesse segmento. Pegou aí 5% a 10% de valorização. Que está ótimo, né? Imagina 7% de yield. Mais 5, 6, 7, 8 de valorização. Foi um puta ano para quem pegou fundo de shopping. Próximo segmento aqui. Fundo de fundos e fundos híbridos. Começando pelo HGRU. Já vou mostrar o que ele é. Ele é um fundo híbrido. Está no preço considerado justo. Não está pagando tanto assim de yield. Só que eu gostei da diversificação dele. Tem varejo, tem alimento. Tem ensino. São vários imóveis. Como esses aqui, por exemplo. Uma loja do BIG em São Paulo. O IBMEC no Rio de Janeiro. As pernambucanas em alguns locais. Quer dizer, um fundo interessante, cara. Isso que eu falo. Olha que bacana. Você é sócio de um fundo imobiliário que gerencia para você desde supermercado até faculdade, loja de cama, mesa e banho e eletrônicos. Pô, do caralho. Super bacana de ter na carteira. Está no meu radar, tá? Calma, não é para sair investindo. Eu também não vou sair investindo. Mas eu acho interessante como diversificação. Próximo fundo. RBRF11. É FOF, fundo de fundo. Está quase no seu preço justo. Tem uma alocação atual de 60% em tijolo e 39,8% em papel. Quer dizer, 60, 40% ali. Ele vai alocando. Isso que eu acho bacana dos FOFs. Dos outros FOFs também, do BCFF11, do HFOF11, o fundo de fundo imobiliário, ele tem lá a administração dele e ele vai comprando e vendendo. Então, provavelmente, ao longo dos próximos meses ou anos, se o mercado subir, eles vão conseguir fazer boas trocas e capturar um rendimento extra, fora a questão do próprio dividendo. Então, eu gosto, eu tenho dois FOFs, tá? Apanharam muito agora, já começaram a subir. Então, se você quisesse montar essa carteira aqui, olha de novo a beleza da coisa. Escritórios, híbrido, FOF, logístico, shopping e papel. Você diversificaria em todos esses segmentos e custaria menos de mil reais. Bateu na trave, 998, enquanto eu tô gravando esse vídeo, pra montar essa carteirinha aqui, com todos esses segmentos, custaria 998 reais e sete centavos. Porra, 998. Eu sei, é muito, Milão e tal, mas dá teus pulos, cara. Não precisa ser nesses daqui. Mas, do momento que você, eu garanto, tá, que você investir mil reais em fundos imobiliários e começar a ter rendimento todos os meses e reinvestir, isso vai virar uma bola de neve positiva. E o bacana é justamente o que eu já repeti quatro vezes nesse vídeo. Que, dos dez FIIs, nós temos vários segmentos. E eu acho que agora a galera vai começar a pensar sobre isso. Então, falei sobre esses dez fundos imobiliários. Se inscreva aqui no YouTube, se puder, me siga lá no Instagram, porque eu vou falar muito mais. Eu não abandono os mercados, não abandonei fundo imobiliário, não abandonei criptomoedas. Eu tô aqui na hora boa, eu tô aqui na hora ruim. E, às vezes, durante uma crise, como os FIIs tiveram ano passado, você faz os melhores negócios. Essa lista tá muito bacana aqui. E, às vezes, nas próximas semanas eu tenho outras questões pra falar aqui sobre fundos imobiliários, porque, no final das contas, eu sigo aportando todos os meses. Quem me acompanha aqui, por isso que eu falo, siga aqui, se inscreva aqui. Eu continuo aportando todos os meses em fundos imobiliários, com o rendimento que eu recebo da carteira do canal, fora uns aportezinhos extras. Então, se inscreva aqui no YouTube e me diga nos comentários antes de ir embora. Qual o nome do último fundo imobiliário que você investiu? Se você não investiu nenhum, coloca nenhum. E pra quem participar, domingo que vem, eu vou sotear esse, que é o melhor livro de todos os segredos da Mente Milionária. Mais uma tabelinha exclusiva da Copa. Tá chegando. É Copa, porra, é isso. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal. Bate no sininho e até a próxima.